Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Feliz ano novo agora com 56 anos. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Tânia Martim Guilherme, eu sou farmacêutica, ó, já me formei há 32 anos, já já vai dar 33 anos de formada e eu também sou professora de artes e eu tenho esse canal pra passar um pouco do meu conhecimento, da minha orientação pra vocês sobre skincare e maquiagem também, porque eu gosto muito de maquiagem. Aliás, deixa eu falar uma coisa, vocês devem estar estranhando, né? Eu sempre gravo lá na luz natural e agora eu tô aqui dentro de casa, mas você sabe que até agora eu tô silêncio, né? Mas tava um barulho insuportável, insurdecedor, porque eles estão reformando a piscina do prédio, então assim, não dava pra arriscar. Aí eu vim aqui pra dentro, tá escuro, tá ruim, mas eu acho que vale a pena. Por quê? É verdade. Porque eu testei muitos produtos esse ano e esse é um vídeo sobre os melhores produtos do ano passado, de 2023. Eu não sei se necessariamente eles foram lançados, mas eu os testei em 2023. Aí é o seguinte, eu resolvi dividir por temas, então eu vou fazer assim, olha, skincare, maquiagem, tá? E maquiagem, pra não ficar muito grande, eu também vou dividir em duas partes. Pele, eu sei, eu sei. Deve tá tudo manjado porque tô no escuro e não é ideal. O ideal é que tivesse uma luz difusa e tal, tá tudo marcado, mas eu só não vou aplicar os produtos, eu só não vou aplicando os produtos enquanto eu for falando, porque vocês sabem, eu tô com problema de visão grave. Eu fico até com uma lupa aqui, mas só a lupa não resolve, tem que ter um espelho de aumento. Mas eu já apliquei os produtos lá no banheiro, porque lá tem um espelho de aumento bem grande, bem poderoso. Então eu dividi assim, pele num vídeo, tudo que vai na pele num vídeo. E no outro vídeo, sobrancelha, lápis de contorno, batom, um monte de outras coisas legais. Mas não perde, não perde, fica aí, é que eu não quero que o vídeo fique muito grande, tá? Então vamos começar sem enrolação, vamos lá. Eu acho que a base de 2023, gente, foi a Glicolic TX. Sim, do grupo Boticário. Ela tem FPS 50, ela tem ácido glicólico, ácido trenux, já anexâmico, quase não sabe. Uma porção de outros ativos, e é uma base que não só proteção UVB, mas também UVA é alta. Tem, inclusive, proteção contra a luz visível. E tem um acabamento muito bonito. Eu acho assim, não é o acabamento de uma base NARS, mas é uma base, gente, que dura bastante. Que fica muito bem no rosto, não sei, parece que a pessoa tá com uma má vontade, Silvia. Ela foi muito queimada pelas blogueiras, mas a gente, né? Eu que faço um conteúdo voltado pra pessoas que têm características de pele madura. Essa daqui, ela fica muito bonita e ela trata. E ela tem proteção solar, claro que não é a mesma coisa que um filtro solar. Mas ela tem uma proteção solar, então eu achei um produto bem completo. A mesma coisa que eu disse o ano passado sobre a Nanolifting. Aliás, aliás, a Nanolifting é da Eudora, que é do grupo Boticário. Mas a Glicolic TX e a Retinol H+, são do próprio Boticário, né? Não só do grupo, da marca Boticário. Então, eu acho que vale a pena você assistir um vídeo meu aqui do canal em que eu comparo a Glicolic TX com a Retinol H+. Qual que é mais indicado pra um tipo de pele, pra outro tipo de pele? O que a pessoa pretende, não pretende? Mas se você tiver uma grana um pouquinho maior pra investir na Nanolifting da Eudora Glam, é uma base maravilhosa. Tem resenha aqui no canal também. Das importadas, eu acho que o grande destaque foi a Flawless, a Real Flawless da Laura Mercier. Também tem resenha aqui. É uma base linda, linda, linda. Eu acho que ela não desbanca a base da Nars. Se você tiver a pele super seca, ela não desbanca a base da Shiseido. Todas essas tem resenha aqui. Mas, acho que foi o ano da base da Laura Mercier. Divina. Lindíssima. Veja o vídeo. De corretivo, eu acho que pra pele madura foi o ano de Bruna Tavares. Sim, ela lançou um corretivo chamado BT Skin Plush. Que tem uma enorme gama de cores. Ele é bastante, assim... Se você quiser, não precisa selar. Ele não fica melecado. Ele é hidratante na medida certa. Mas, atenção, ele não tem alta cobertura, tá? E eu, esse ano, gente, eu comprei muitos corretivos que eu não testei. Eu comprei um com retinol. Eu comprei o hidratante da Tracta. Então, eu tô com o da Payot, da Tracta, da Care. Eu tô com vários corretivos pra testar. Então, eu tenho que ser sincera. Dos que eu testei, esse foi o que eu mais usei quando eu queria uma cobertura não muito grande. Mas, lembrando que, olha, a minha olheira é sombra da bolsa. Tanto que eu faço assim, ela some. E se você quiser uma alta cobertura, RK By Kiss, tá? Esse aqui, o Under Eye, da RK By Kiss. Ele, inclusive, dá pra você usar se você quiser fazer uma maquiagem só de corretivo. Tânia, por que você não faz uma maquiagem só de corretivo aqui pra gente no canal? Eu posso fazer. Mas eu acho meio louco. Porque, às vezes, eu vejo que essas blogueiras, elas fazem assim. Elas passam corretivo no rosto inteirinho. E qual que é a diferença de ter passado uma base? Base é até mais rápido, né? Então, elas falam, vou fazer uma maquiagem só com corretivo. Como quem? Vou fazer mais rápido. E não. Na verdade, fica mais caro. Porque corretivo proporcional à base é mais caro. E dá muito mais trabalho. Mas, assim, se você tem a sorte de não ter muitas imperfeições. E você quiser que eu ensine a fazer uma maquiagem só com corretivo. Deixa escrito aqui embaixo. Que eu faço, aliás, eu tô doida pra ouvir as sugestões de vocês. Adoro ouvir os produtos que vocês acham que vale a pena. Dá o seu like. Compartilhe esse vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo pra ajudar o canal, tá bom? Pela primeira vez, eu tô indicando um pincel, assim. Eu não sei se você tá vendo, ó. Que ele parece uma patinha. Olha que bonitinho. É o pincel da Nides. Que é a marca da Droga High. Gente, ele é tão macio. Ele é tão maravilhoso. Só que eles vendem como sendo um pincel de base. Só se você tiver o rosto bem miudinho, né? Senão vai demorar muito pra passar. Mas eu acho que ele é muito bom. Ele encaixa direitinho, assim, ó. Pra passar corretivo. Pense nessa possibilidade. Esse barulho é meu cachorro. O que tá fazendo? Quer ficar entrando e saindo. Tão ouvindo? Blush. Blush é o seguinte. Se você quiser um blush que não vai sair nunca mais. Nunca mais vai acabar. E você passa e ele fica, 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 fica. E você gosta de blushes cremosos. Esse aqui é da Hair Beauty. Esse aqui é da cor Joy. É isso? Olha que tom lindo. Não, gente. Esse blush é maravilhoso, tá? Mas é um investimento alto. E eu particularmente... Olha isso. Olha isso. E eu particularmente acho que blush, por exemplo, é diferente de base. A gente tem que investir numa boa base. É... Num bom lápis de olho. Porque são coisas que estão, assim, muito... Se for ruim, vai ficar muito ruim. Se você comprar um lápis de olho ruim, você vai virar um panda. Se você comprar uma base ruim, também sua pele não vai ficar bonita. Então, agora sim, blush, gente... Blush não é uma coisa que eu indiquei que você tem que gastar dinheiro porque os resultados, né? Então, deixa eu indicar um outro aqui, olha. O meu blush... Não, é que ele se chama meu blush, tá? Da Vult. Gente, pense num blush lindo. Você sabe o que eu acho? Que ele lembra muito o blush mais famoso de todos os tempos, que é o Orgasme. Orgasme. Quase que não sai o nome. Da Nars. Porém... Parece... Mas não parece muito. Mas parece um pouco. Eu acho que o Orgasme, ele é um pouquinho... Não sei te explicar. É um rosa mais apagado. Ele é mais de construção. E esse aqui é um pouco mais forte. Mas assim, gente... Isso aqui é uma amostra grátis. Mas se você for comprar de verdade o blush, ele é uma fortuna. Então, se você pode pôr outro tão parecido... Ó, é o que eu estou usando, tá? Tudo isso que eu estou mostrando pra vocês... Eu fui lá na lente de aumento e fiz uma maquiagem com esses produtos. Então, deixa eu ver se eu me lembro. Ó, eu passei o Orgasme aqui. Eu passei o meu blush da Vult aqui. Vocês não acham que ficou parecido? Não parece que eu estou com o mesmo blush? Então, pode não ser idêntico, idêntico. Mas é muito parecido o preço, gente. É assim, dez vezes menos. Tipo, um custa R$25, o outro custa R$270. É mais ou menos, ou mais, tá? Mais ou menos esse nível. Agora, se você gosta de um toque mais cremoso... Porque eles são em pó. Aqueles lá. Quer dizer, esse não, né? Esse você já entendeu que é cremoso. Mas se você gosta de um cream pó que fica entre o creme e o pó... Esse aqui da Sabrina Sato, pense um blush que deu certo. É com uma marca chamada Oceane. Numa linha da atriz, apresentadora Sabrina Sato. Esta cor é maravilhosa. Chama-se Caramel. Ele é um tom, gente, muito chique. Que, apesar do nome Caramel, eu não acho que parece Caramel, não. Ele é um rosa. Mas pensa um negócio chique. Gente, mas chique. Estou passando porque eu estava com um blush de cada cor aqui. Estou meio preocupada de ter ficado meio esquisito isso aqui. Mas ele é muito bonito. E ele é um tom, assim, neutro. Chique. Você não vai ficar com cara de palhaça, entendeu? Então combina praticamente com todas as pessoas, com todas as roupas. Com quase todos os tons de pele. Talvez se tiver uma pele muito escura, muito retinta, talvez não pigmente. Mas é um blush muito universal. Guarde esse nome. Sabrina Sato com Oceane Caramel. Eu acho que ele não é do ano passado. Ele é do ano retrasado. Mas eu não podia deixar de favoritar porque eu usei demais esse ano. Contorno. Eu sempre falo pra vocês que o maior amigo da mulher madura na maquiagem é uma boa base e depois um bom contorno que você pode eventualmente até usar como uma sombra marrom de correção de pálpebra. Caso você, como eu, ainda não tenha feito blefaroplastia e não pretenda fazer tão cedo por N motivos. E você gostaria de disfarçar como eu fiz, tá vendo? Olha, eu disfarcei a minha pálpebra caída. Mas isso é só um truque de maquiagem, gente. Quando eu lavo o rosto pra dormir, fica muito visível a minha pálpebra. Enfim, mas eu acho que é muito, muito, muito importante você ter contorno. Praticamente todas nós teremos que fazer um contorno aqui na papada, certo? E ainda quem tiver bochechinha tem que fazer aqui, que nem eu, né? Que tô gordinha. Quem tiver a testa muito grande vai ter que fazer também na testa. Vai ter que fazer? Não tem que fazer nada. É uma sugestão pra trazer harmonia no seu rosto. Eu sempre dou como exemplo uma atriz, assim, maravilhosa, que fazia Antiga Familiadas. Não sei se vocês se lembram de um filme da Antiga Familiadas. Vou até falar pro João colocar a foto dela aqui, que ela é uma atriz, assim, divina. E ela não tem o rosto harmonioso, mas ela tem tanta segurança daquele rosto comprido. Ela tem tanta segurança nos traços que aí fica maravilhoso. Agora, se você é como eu e você prefere, através de um pouquinho de contorno, deixar o rosto mais harmonioso, então vem pro time que contorno realmente vai ser uma mão na roda pra você. Gente, eu não consigo desfavoritar nunca, 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 eu tirei a tampinha. Ai, que delícia. O Laguna da Nars. Ele tem tanto em pó quanto cremoso, mas esse em creme é maravilhoso, é imbatível, é sensacional, é um dos melhores produtos de todos os tempos. O meu já tá afundando. Mas o ano passado, eu fiquei entre favoritar o da Nars e o do Mário. Makeup by Mário, o maquiador das Kardashian. Esse ano, eu tô no maior dúvida entre o Nars e esse aqui maravilhoso da Hair Beauty. Sim! Só que eles não falam contorno em bastão. Sei lá por que chama bronzer em bastão. Mas é um contorno, dependendo da cor que você compra, como essa cor é fria. Tá vendo, ó? É que eu tô usando. Ela é boa pra você fazer contorno na testa, na nariz, porque ela é clarinha. E eu tenho outro tom que é mais escuro também que eu usei aqui, ó. Tá? Então, eu tô mostrando os produtos. Não foi o da Nars que eu usei. Eu tô mostrando os produtos que eu usei. Só não tá bonito, gente, por duas razões. Primeiro, porque eu não enxergo. Pra tá uma coisa bonita, harmoniosa. Pra você falar, nossa, Tânia, eu tô gostando. Eu teria que tá enxergando o que eu tô fazendo. Segundo, eu não poderia estar em um lugar escuro, gente. É como quando você tá no elevador. Não fica horrível? A gente não fica horrível no elevador, então. Parece que eu tô no elevador, né? Nessa escuridão toda aqui, com essa luz entrando toda disforme, mal distribuída. Então, não leve em conta. Olha só. Aí você fala, Tânia, tanto da Nars como da Hair Beauty são muito caros. São dificílimos de achar. Poxa vida, dá uma outra sugestão. Esse aqui, da Camila Louris, com a Vult. Gente, esse é um contorno maravilhoso. Eu não sei se vai ser descontinuado. Porque eu tenho a impressão que é uma edição limitada. Mas assim, não perde. Tem um contorno mais quente. Tem um contorno... Olha, dá pra peles retintas. Um contorno frio, super escuro. E aqui no meio, olha, é um contorno cremoso. Contorno não, viu? Porque ele tem brilho. Esse daqui é um bronzer cremoso. E geralmente, esses tons, assim, mais dourados, não ficam tão bonitos em mim. Mas ele fica tão bonito em mim, gente. Mas tão bonito. E assim, é bem clarinho. Então, a chance... Olha, você consegue ver? Então, a chance de você errar é mínima. Fica muito bonito no rosto. Acho que vale a pena. E eu queria deixar uma sugestão de um produto que eu conheci em dezembro, né? É dar uma roubadinha. Porque eu tô falando de contornos do ano. Mas e um contorno em pó tão lindo, gente? Olha a caixinha dele. É da Kiko. Uma marca de maquiagem. Eu não acho que é tão fácil de achar. Na verdade, eu vi em São Paulo. Eu fui num show em São Paulo. Eu fui pegando uma infecção respiratória. Isso foi uma longa conversa. Ou foi uma reação alérgica. Tô até aqui de corticórdia. Em corticórdia. Mas, enfim. Foi maravilhoso conhecer esse contorno. Eu queria mostrar. Como aqui a gente tá no escuro. Eu não sei se você vai conseguir ver a beleza. Ele tem um espelho lindo, tá? Eu não sei se você vai conseguir ver a beleza desse produto. E o quanto ele frio. Mas não é aquele frio que parece que você tá necrosando, assim. Sabe aquele frio azulado? Não. É um frio neutro. Se é que se pode chamar alguma coisa de frio neutro. Mas ele é maravilhoso. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é um produto de luxo, né? Ninguém precisa ter isso. Você pode ter o da Camila Loures, que é super barato. Tem três contornos. Mas, às vezes, você gosta de investir em maquiagens de preços variados. E esta daqui é uma dica maravilhosa. Que contorno maravilhoso, gente. Gente, eu esqueci que eu ia mostrar esse aqui da Paiô. Ele tem retinol. Sim. Então, enquanto você passa o blush, você vai tratando a sua pele. E olha que cor neutra. Linda. Desculpa roubadinha. Eu vou fazer um de um vídeo só com esses produtos da Paiô com retinol. Tá? Iluminador, Tânia. Esse foi o ano do iluminador da Hair Beauty, gente. Ele é um iluminador líquido, né? Na verdade, ele é cremosinho assim, tá vendo? E eu não vou passar aqui agora, porque eu já selei toda a minha pele. Se não, vai correr o risco de quê? De abrir, ficar feio e tal. Mas eu usei, tal. É ele que eu tô usando aqui nesses dois pontos de iluminação. Não lembro se eu passei um pouquinho aqui na pontinha no nariz. Acho que no nariz, não. Tá vendo? Eu nem consigo enxergar. Olha a minha situação, né? Eu tô olhando ali na câmera e não consigo enxergar. E não consigo enxergar se eu passei no nariz ou não. Mas aqui eu tenho certeza. Eu me lembro que eu passei. Gente, esse é um produto caro, tá? É da Selena. É de uma cantora, de uma atriz internacional. Enfim, esses produtos são encontrados na Sephora. Eles têm toda uma dinâmica na maneira de abrir, porque ela tem um problema de saúde. Você sabe que no começo eu tinha um pouco de birra desses produtos? Não queria nem testar, porque eu falava, ah, ela meio que tá se aproveitando, né? Se é que se pode dizer assim, de um problema de saúde pra ganhar dinheiro. Depois eu vi que tava assim com uma marra boba mesmo. Tenho que me desculpar, porque os produtos realmente são muito bons. Agora, assim, você não precisa investir num produto como esse. A LP Beauty, eu sempre mostro, tem um trio que tem um iluminador maravilhoso. A Mariana Saad, na Oceane, tem um iluminador chamado Buquê, que é maravilhoso também. Agora sim, gente. Se você falar assim, mas o iluminador pra vida, o Universal da Dior ainda continua sendo imbatível. Gente, vocês estão vendo a minha girafinha lá atrás? Vocês viram que eu tenho duas girafinhas aqui em casa. Eu amo minha girafinha, ó. Ela é inspirada Salvador Dalí. Adoro minha girafinha. As minhas. Tenho duas. Mas falando em produtos caros, gente. Não é todo mundo que investe num produto como esse, mas eu tinha a maior curiosidade. Ó, nem tirei o plástico ainda, tá vendo? Não, tô com dó de tirar o plástico. Eu tinha a maior curiosidade em conhecer os produtos da Hourglass. A maior curiosidade. Eu fiquei esperando a Black, que tivesse assim um desconto sensacional pra comprar. O espelho é maravilhoso. Não vou abrir aqui o espelho pra vocês, ó. Tá vendo? O espelho é maravilhoso. Olha a qualidade desses produtos. Então, são pós iluminadores finíssimos. 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 Que você investe no iluminador. Deixa eu passar. Que não vai marcar também. E aí você já vem um blush, já vem um bronzer. Já vem um pó de finalização pros olhos. Todos muito finos. Isso aqui é perfeito, tá? Ela lança várias paletinhas diferentes todo ano. Acho que são edições limitadas. Esse aqui é água marinha. Acho que é água marinha, né? Uma água marinha aqui. Mas, tem só um problema. São muito caros. Então, eu não vou dizer que eu não vou comprar nunca mais, né? Mas eu tinha o sonho de ter. Agora eu tenho uma. Tá bom. Aliás, o ano que vem... O ano que vem? Já estamos no ano que vem. Aliás, esse ano, uma coisa que eu tô me programando é gastar muito menos. E trazer um monte de sugestões pra vocês. Dentro das coisas que eu já tenho, gente. Esse negócio do problema no meu olho me fez refletir. Porque, assim, eu simplesmente não consegui entender como alguém pode não gostar de maquiagem. De tanto que eu acho maquiagem uma coisa maravilhosa. Depois eu comecei a ver, né? Que as pessoas na meia-idade, as pessoas maduras, né? Não só com características de pele madura. Mas maduras, às vezes, sabe? Não tão ligadas nesse universo como eu. E eu acho que como colecionadora eu já tenho bastante coisa. Eu queria, se vocês quiserem, obviamente, trazer sugestões pra vocês dentro do universo de algumas coisas que eu já tenho. Mas que, assim, eu não pretendo comprar essas maquiagens caras não. Mas por que, né, gente? A gente, no mercado nacional, hoje tem opções maravilhosas. Que valem muito, muito a pena. Agora, se você falar assim, Tânia, mas me dá uma sugestão de trio de blush, iluminador e contorno. Eu gosto de investir. Eu invisto em maquiagens. O que você me sugere? Gente, esse aqui é da Anastasia Beverly Hills. Ou Anastasia Beverly Hills. Muito bonito. É um espelho muito bonito. E é um produto de luxo muito, muito, muito versátil. Claro que você tem que ter um tom de pele que encaixe nisso aqui, né? Então, olha, não é todo mundo que vai gostar. Apesar que ele não tem tanto fundo de cor, mas ele tem fundo de cor. Não é todo mundo que vai gostar desse iluminador. Não é todo mundo que vai gostar desse tom de blush pêssego. Se você gosta, é uma paleta maravilhosa, mas é uma paleta cara. Como que eu sei que é uma paleta cara? Quando eu falo assim, ai meu Deus, eu vou viajar, mas eu não vou levar, que eu tenho medo que quebre. Aí eu acabo trazendo sempre um monte de coisas, assim, que não é tão sofisticado. Porque eu falo, se extravia a mala. E se acontecer alguma coisa, né? A gente não quer perder esses produtos mais caros, mas tá aí. Fica a sugestão, porque é muito, muito bom. Esfuma como uma nuvem. É sofisticado. É incrivelmente bom. Tânia e pó. Então, pós, o mercado nacional tem pós maravilhosos. Eu tenho um vídeo só sobre pós. Barulho, diz! Eu tenho um vídeo só sobre pós. Eu acho que vocês vão gostar. Mas eu acho que esse foi o ano do pó da Bruna Tavares. Muito fino. Muito aveludado. Marca quase, quase, quase nada, gente. Aí, às vezes, você fala assim, Tânia, eu prefiro um selar. Se você puder não selar, melhor. Tá? Mas se você tiver o centro do rosto, assim, oleoso como o meu. E precisar selar um pouquinho. Eu, gente, evito ao máximo. Mas se você precisar selar, é um pó muito, muito, muito fino esse da Bruna Tavares. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu nem passo pó. Mas eu gostaria de ter um pra levar na bolsa. O mercado nacional tá com pós excelência. Eu não tenho muitos pós compactos. Mas esse aqui, o Blot Powder da MAC, é maravilhoso. É aquele pó, gente, finíssimo, finíssimo. Pra você fazer mesmo aquele retoque, assim, sabe? É, tirar a oleosidade da pele e nada mais. Mas pra quem tem a pele oleosa, ele é melhor. Se a pessoa tiver pele seca, talvez não vai gostar tanto. Porque ele chupa, assim, a oleosidade. Mas eu gosto porque ele é um compacto bem compacto. E acaba dando pra levar na bolsa. Queria fazer aqui uma menção honrosa de dois pós que me deixaram impressionados. Um, eu ainda nem usei. Aliás, eu procurei... Gente, eu não sei onde eu fui. Eu procurei pra mostrar aqui pra vocês... Que é o pó da Paiô. Um eu procurei, gente, e não consegui encontrar. Que é o pó... Cristal, desce... Um eu procurei... Um eu procurei, gente. Não consegui encontrar. Que é o pó da Paiô com retinol. Eu comprei. Eu sei que eu comprei. Porque eu comprei junto com o corretivo. Junto com esse blush aqui. Mas eu não tô conseguindo achar. E eu vou testar direitinho. Porque grandes promessas como pó de tratamento. Cachorro chorando, gente. Você tá escutando assim... Olha lá. Chorando. Chorando. Por que você tá chorando? Ai... Ela tá chorando. Pera. Pera. Ela quer copar. Mas eu queria deixar aqui uma outra menção honrosa. Rosa pra esse pó da Kiko. Gente. Esse pó é uma coisa de louca. Tá vendo? Ele vem um esponjão assim. E você vai passando assim no rosto. E ele... Ele é tão fino. Que sobe assim como se fosse uma poeirinha. E ele sela muito bem. Mas assim. Eu usei duas vezes, né gente? Então eu não vou colocar como favorito do ano passado. Um pó que eu usei. Agora tá fechando. Ai meu Deus. Eu não vou colocar como favorito do ano passado. Um pó que eu usei duas vezes, né? Mas... Fica a dica. Que talvez ele entre nos nossos próximos favoritos do ano que vem. E a cachorra tá chorando. A cachorra tá chorando. Bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de... Volto a pedir desculpas. Da imagem. Porque você deve estar pensando assim. Tânia do céu. Essa cara toda manchada. E se esses são os favoritos... Gente. Acredita em mim. Que eu não enxergo. Por isso que eu passei errado. E acredita em mim. Que mesmo eu não enxergando. Porque nos outros vídeos eu também não tava enxergando. Mas se eu estivesse lá fora. A imagem estaria muito mais bonita. E você perceberia realmente. Porque eu acho que esses todos são produtos que valem a pena existir. E por isso eles estão na minha lista. Tá bom? Super beijos. Muito obrigada. A gente vai fazer a parte 2. Não deixa de assistir a parte 2. Porque eu tenho produtos incríveis pra te mostrar. Dá o like. Compartilha. Dá uma forcinha pra mim comentando aqui embaixo. Tá bom? Me conta. Me conta dos teus produtos que eu tô doida pra saber. Super beijos.